Dá uma olhada aqui na planta desse quarto que eu separei para vocês. A princípio, quando você olha, parece que ele é quase um retângulo, né? Só que acontece que o Feng Shui trabalha de cada cômodo isoladamente. Então o banheiro aqui, no caso, ele é outro cômodo, ele não faz parte do seu quarto. Quando a gente vai aplicar o Bagua em um quarto assim, muita gente acaba se confundindo e achando que o quarto envolve o banheiro. Mas no Feng Shui a gente trabalha cada cômodo isoladamente. Então quando a gente analisa a planta desse quarto isoladamente, a gente acaba identificando que ele tem um formato cutelo. Por ter esse formato, energeticamente falando, as emoções das pessoas que dormem ali ficam sempre no fio da navalha, porque a pessoa acaba dormindo não ali no cabo do cutelo, ela dorme aqui, na navalha daquela faca. Então isso afia as nossas emoções, até a tua produtividade pode cair. O que a gente faz então com isso? A gente corrige. Assim é a aplicação do Bagua num quarto cutelo. Quando a gente corrige ele, a gente acaba separando dois Baguás dentro do nosso quarto. O teu quarto acaba virando um outro ambiente separado desse corredor. Porque essa área do banheiro que era faltante, ela já não vai mais ser faltante. Você corrigiu aqui o teu quarto, então vão ter todas as energias dentro dele, sem áreas faltantes. E aí esse corredorzinho também vai ter um mini Bagua ali pra ele. Você realmente fazer uma porta ali pra estar separando esse teu ambiente, né? O corredor do teu quarto. Ou uma cortina. A única coisa que você tem que fazer é criar uma parede energética. Estar separando esses dois ambientes. E, muito importante, manter elas fechadas. Não adianta nada você colocar uma cortina ali e deixar ela aberta. Não vai estar corrigindo, tá? Você só vai ter colocado uma cortina. Mas não vai estar fazendo a correção que a gente quer, a correção energética. Então a gente jogou pra dentro do quarto as energias do trabalho e da espiritualidade, que nesse caso estavam faltantes.